A igreja terá em breve dois novos santos e um novo venerável. O beato Ludovico Pavone, nascido na Itália, e o beato Salomão Leclerc, com nacionalidade francesa, tiveram os milagres reconhecidos pelo Vaticano. E o frei colombiano Rafael Emanuel Almanza Riano, teve o reconhecimento de virtudes heroicas e passa a condição de servo de Deus. A data das canonizações dos beatos ainda deverá ser decidida e publicada oficialmente. Legenda Adriana Zanotto